E Maria? Quanto a Maria, ela encontrou o necessário, se bem que o grande risco é não desenvolver por outro lado a dimensão missionária da fé, ou mesmo não querer mais fazer outras atividades, tornando-se parasita da fé, quando não é este que Jesus deseja. Maria se apresenta como autêntico discípulo, que antes de qualquer atividade, de qualquer obrigação, primeiro senta para escutar o Senhor, para aprender com Ele. Diferente de Marta, quando Maria vai ao encontro de Jesus, não questiona nada, apenas ajoelha-se e acolhe sinal de quem já vivia como discípula, discípula autêntica, modelo para toda a igreja. Marta descobriu que Jesus é tudo, na verdade, para o discípulo, só Jesus Cristo é necessário. É a partir de Cristo que o discípulo desempenhará a sua atividade no mundo. Toda ação missionária brota de um verdadeiro encontro com Cristo, de uma profunda amizade com Ele e de uma autêntica vida voltada para Ele. Qualquer coisa que comprometa essa intimidade deve ser abandonada, isso é, lançada por terra. Glória a vós, Senhor!